Ai meu Deus do céu, olha só, já é muito tarde e o Homem-Aranha não chegou aqui pra me buscar, que raiva, eu tô aqui nesse sol quente e eu tô ficando muito estressada, a hora que ele vem aqui ele vai ouvir um monte, eu vou brigar com ele, que abusado, como que ele me deixa aqui esperando aqui, olha só esse sol, que raiva, ai eu vou pegar um pedaço de pão pra tacar na cara dele Galera, olha, o Homem-Aranha tá espionando o Hulk e parece que o Hulk tá dançando junto com esses fumantes aqui no interior de Los Santos, eu não sei se vocês viram, mas a mulher Homem-Aranha, é, a namorada do Homem-Aranha, ela tá lá no final do trajeto esperando o Homem-Aranha pra buscá-la, mas bora ver o que o Hulk tá fazendo aqui Hulk, o senhor é galinha, Hulk querer capturar a mulher do Homem-Aranha, agora falar sério Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança, é isso aí, olha, eu quero capturar a mulher do Homem-Aranha e se vocês não me ouvirem, eu já vou fazer isso daqui, galera, vocês estão ouvindo, olha só o que ele fez Toma, pera, 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 vocês ouviram isso, parece que o Hulk está com a missão de capturar a namorada do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha não pode deixar isso acontecer, é lógico, então vamos ver se ele vai interferir na ideia do Hulk Aí, Hulk Seu infeliz, eu nunca vou deixar você capturar a mulher do Homem-Aranha, eu vou chegar pra buscar ela primeiro do que você, seu infeliz Não vai, volta aqui Nunca, Hulk, eu não vou deixar você derrotar a minha namorada, ela está segura porque ela namora o Homem-Aranha Toma Toma Caramba Nossa, eles vão apostar uma corrida de Jet Ski e vamos ver quem é que vai chegar primeiro na Mulher-Aranha Olha, o Hulk está vindo lá atrás do Jet Ski e o Homem-Aranha já está dando vários saltos mortais nessas super rampas incríveis Uou, olha esse salto Caraca, pessoal, esse salto mereceu muito joinha de todos vocês, então já vai deixando o like porque o Hulk está lá atrás Uou Nossa Galera, tá, agora eles vão fazer uma perseguição de carro O Homem-Aranha pegou um carro e vai vazar do Hulk Mas o Hulk está na cola dele Eita, olha quanto macaco Eita, preula Não, olha quanta vaca Sai da frente Nossa senhora Eita, preula Galera, parece que ele conseguiu despistar um pouco o Hulk Ele vai chegar primeiro na namorada dele Vamos ver, caramba, tem uma garrafa d'água gigante no meio do deserto Tá, olha isso Que isso, cadê o Hulk Uou, uou Tá, parece que eu despistei o Hulk, será Nada Nossa, cheguei, cheguei Que isso O DeLorean, o DeLorean com a Mulher-Aranha está logo ali Eu tenho que pegar esse carro e fugir Ah, Hulk acabar com você, Homem-Aranha Levanta, amor, entra no carro Ah, que carolho é esse? Entra no carro, mulher, entra no carro Ah, pelo menos agora ele entrou no carro, galera E agora eles vão sair correndo, quero dizer, voando Uou O Hulk não vai conseguir Ah, o Hulk está atrás deles Caramba, galera, olha isso Ele está atirando na gente Calma O Zunitro, o Homem-Aranha Eita, pelo Hulk está vindo Velho Nossa, quase que ele bateu pelas árvores Galera, essa é uma das perseguições mais incríveis que eu já vi por todo o canal E agora parece que eles estão indo em direção ao observatório Porque lá sim, o Homem-Aranha vai deixar a sua namorada segura Amor, amor, você está bem? Não, eu estou muito zanada com você Você me deixou esperando Não, mas o Hulk estava na minha cola Espera aí A gente ainda tem que meter a fuga nele Ele está muito poderoso E ele está raivoso Ele quer te sequestrar para quebrar os seus ossos Ah, não, 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 deixa isso acontecer Ele está atirando Cuidado Pula, amor, pula Nossa senhora Cadê minha namorada? Cadê minha namorada? Aqui Ótimo Eu vou pegar a parte de você Me proteja Vai ficar tudo bem, minha linda Vai ficar tudo bem É só a gente explodir no carro desse maldito Ah, ele está vindo Atire, atire Vai Nossa, é só a gente acertar Calma, Hulk Você não é falho Toma, Hulk Yeah Isso, meu amor Você acabou com ele Yes Ele ficou agachadinho E deitadinho no chão Galera O Homem-Aranha conseguiu vencer essa batalha Pelo que eu estou vendo Isso é muito bom, galera O Homem-Aranha conseguiu salvar a sua namorada E o Hulk nunca mais vai encher o saco Hoje não, Homem-Aranha Hulk Hulk O que você quer Hulk prender, Mulher-Aranha Me solta daqui, Hulk Você não vai levar minha namorada Vai ficar tudo bem, Mulher-Aranha Fica tranquila Me ajuda Me ajuda Essa bomba irá explodir E o Hulk vai fugir Galera O Homem-Aranha vai ter que quebrar esse cadeado Vai, Homem-Aranha Você consegue Tenta, tenta, tenta Uou, Homem-Aranha conseguiu Quebrou Ele quebrou E aí Ele explodiu Ele explodiu Ele explodiu o negócio Tá, agora ele tem que ir atrás do Hulk Não vai poder deixar o Hulk Levar sua namorada sequestrada Pra quebrar os ossos dela Ei, Hulk Volta aqui, seu marginal Caralho Ele é burro Porque ele para pra me esperar na perseguição Volta aqui, feliz Amor, vai ficar tudo bem, minha linda Me ajuda Me ajuda Solta ela, Hulk Você, meu amigo O que que tá acontecendo com você? Você tá maldiçoado Volta aqui Ah, Hulk Quer esmagar ossos Isso não faz nenhum sentido Porque era pro Hulk O Homem-Aranha Serem dois amigos super-heróis Ai, volta aqui, Hulk Ai, droga Ai, caramba Eu caí do carro Vou ter que pegar um blazeraco aqui Pra poder andar no mar Aqui Ai, vai, 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 vai Vou te pegar, Hulk Toma Uhul Nossa Ele foi muito potente Ele atravessou pro outro lado Yes, Hulk Pegar a Mulher-Aranha E botar em helicóptero Galera, ele vai pegar a Mulher-Aranha E colocar num helicóptero Pra poder jogar ela lá de cima E quebrar todos os ossos dela Homem-Aranha não pode deixar isso acontecer Com a sua própria namorada Ah, ha, ha Hulk capturar você Não, Hulk Não, Hulk Ah, me solta Você tá louco da cabeça, Hulk Você tá fazendo isso Cala a sua boca E vamos direto pro prédio Olha isso, galera Olha o que que tá rolando Parece que a Mulher-Aranha Tá pedindo pro Hulk Soltar ela E o Hulk tá indo pra um lado Nada a ver Mas eu achei que ele ia pro Maze Bank Pera, ele tá virando Tá, vamos ver o que que eles vão falar agora Nessa super captura Olha a Mulher-Aranha Com raiva de Hulk Hulk vai te estraçalhar de cima do prédio E não vai sobrar um osso Ah não Você quer quebrar todos os meus ossos, Hulk Porque você tá fazendo isso, seu louco É, galera Se eu fosse a Mulher-Aranha Eu não colocaria todas as fichas No nosso Homem-Aranha, não Porque ele tá longe pra Dedéu E o Hulk tá prestes a quebrar Todos os ossos dessa novinha Ah, novinha Você vai ser empurrada e derrotada Não faz isso não, por favor Meu namorado nunca vai chegar a tempo Cheguei Não, não, não Galera, será que vai dar tempo? O Homem-Aranha vai tentar salvar ela Mas eu acho que o Hulk já vai... Ah, eu não Ela caiu Eu vou te pegar Galera Ela Quebrou Todos os seus ossos Tadinha Deu tudo errado